Vamos olhar para o México agora, do lado dos Estados Unidos, fronteira. A Câmara dos Deputados mexicana aprovou a implementação de uma polêmica reforma judicial. A reforma institui eleições por voto direto para cargos no judiciário, incluindo os juízes da Suprema Corte. O projeto já tinha sido aprovado em setembro, mas faltava ao Congresso mexicano discutir os detalhes para colocar a medida em prática. A regulamentação foi aprovada pelo Senado no final da semana passada e agora, com o aval da Câmara, segue para a mesa da presidente Cláudia Schimbau. Com a sanção, os eleitores vão às urnas em junho do ano que vem para eleger o novo judiciário. A grande polêmica é porque isso pode levar ao populismo, ou seja, candidatos ao judiciário. Não são magistrados com experiência, são candidatos. Apoiadores dizem que a reforma vai expandir a democracia e atender aos interesses dos cidadãos. Mas os críticos consideram que a mudança acaba com a independência política da justiça e prejudica a confiança de investidores no país. Obviamente, porque o presidente apoia alguns candidatos para o judiciário e aí, quando se tornam juízes da Suprema Corte, podem acabar julgando pelos interesses do presidente de plantão.